É a nossa, a nossa de 40, tem uma da Black Sabbath, não, também? O Dark Warrior, eu já tô aqui, não me sumando, não. A da Black Sabbath tá no mesmo grupo do... Da maior. Ah, então a gente tem de um de 50 pessoas, porque aqui no meu grupo tem, ó, 2, 4, 6, 8, 9, né? Com 40 de vocês aí. Aliás, tem uma na outra também. 1, 2, 3, 4... Eu já sumonei 7 pessoas, até agora, uma pessoa só aceitou o sumão. É foda também, né, véi? O pessoal quer ficar lá, vai.